E a gente segue aqui no estúdio recebendo durante toda essa semana os coordenadores da Jornada Nacional de Literatura e da Jornadinha. O assunto de hoje é a Jornada na Escola e está conosco a professora Fabiane Verardi Burlamac. Seja bem-vinda mais uma vez, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, os grupos de alunos, também com seus professores, suas lideranças, produziram uma série de trabalhos a partir das obras que eles leram. Quais foram esses trabalhos e como a leitura se torna ainda mais importante quando ela é feita de forma coletiva? Bem, os trabalhos, eles foram disponibilizados aos professores de duas maneiras. Primeiro, a partir da Jornada APP na Escola, do aplicativo, em que há ali todas as atividades que podem ser, as sugestões de atividades que podem ser feitas via aplicativo e também via caderno de leitura, caderno de atividades que está disponível para download no nosso site. O que nós pensamos? Quando a gente pensa que a literatura, que deixa de ser um ato solitário e ela passa a ser um ato coletivo, ela passa a ser compartilhada pelos colegas, com os professores, ela tem significado. A nossa experiência com a leitura é outra, ela passa a fazer sentido para mim, eu sou protagonista dessa literatura, eu vivencio essa literatura e eu estou vivenciando ela com meus amigos, com meus professores, na minha escola, né? Então, a gente sabe que a leitura, quando a gente fala em mediação de leitura e fala como é que nós vamos iniciar a formação do leitor, geralmente a família, ela é a primeira instância mediadora de leitura, mas muitas vezes a família não consegue ser essa mediadora da escola, da família. Então, é na escola que essa leitura efetivamente acontece. A gente pode dizer, então, professora Fabiane, é como que se ler um livro sozinha já é algo muito bom, proveitoso, imagina quando essa experiência acontece em grupo, ela se torna muito melhor. A gente pode afirmar isso, então? Com certeza, porque essa leitura, ela passa a ter significado a partir de um contexto em que eu, meu colega, nós dois lemos a mesma obra, cada um de nós teve um olhar diferente. E a hora que nós cruzamos esses olhares e que nós passamos a experienciar a leitura que nós fizemos, essa leitura passa a ter sentido. Então, é isso que nós queríamos com a leitura na escola. Que foi novidade para muita escola também, foi usar a tecnologia, né? Foi baixar esse aplicativo e entrar nessa parada aí, nessa brincadeira. Exatamente, porque muitas das atividades, por exemplo, uma das atividades que tem feito um sucesso tremendo, que é o flash mob da música Thriller, baseada no livro Monstros do Cinema. Então, quase todas as escolas fizeram esse flash mob e eles enviavam para a gente pelo canal do YouTube da escola e nós temos esses vídeos. Então, é algo que a gente fica muito impressionado, a dar adesão das crianças leitoras, dos professores a essa proposta, que é um dinamismo maior para a leitura. Olha onde isso tudo foi parar, não é? Exatamente. Bom, a gente passou a semana aqui, amanhã é o último dia dessa série, né? Passou a semana contando fatos e assuntos de uma jornada que já começou, que já acontece, que são as atividades da pré-jornada e pré-jornadinha. Podemos dizer assim também. Podemos dizer que a festa da literatura já está a mil. Tá certo, obrigada, professora Fabiane, e até amanhã. Até amanhã. Bom, e você sabe o que faz exatamente um agente de leitura e o quanto ele foi importante nessas últimas semanas? Amanhã a professora Fabiane vai contar um pouquinho mais para a gente sobre a atuação desses multiplicadores de leitura.